oi pessoal só vou mostrar aqui para vocês pessoal nesse vídeo um pouquinho aqui da minha cidade tá aqui onde eu tô pessoal é a prefeitura da prefeitura vocês podem ver ali na frente aqui ao lado fica o fórum aqui meus amores já teve bastante evento nessa pracinha aqui ó aqui em centro prefeitura né já teve vários shows aqui cantores famoso ali tem um mercadinho aqui pro lado tem uma drogaria ali essa rua aqui é uma das principais ruas aqui tá para ligações para outros lugares então aqui é ponto de ônibus vocês podem ver tá mostrando um pouquinho aí da cidade mesquita minha cidade que eu moro aqui desde que eu vim pro rio de janeiro pessoal aqui atrás tem aquele morro ali muito bonito paisagem tá e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.